E dentro desse tempo eu trabalhei com testes. E aí dentro dos testes a gente tinha a parte de instrumentação, analógica, digital, a parte de aquisição de dados, tratamento. Então foi uma época bem técnica, onde realmente o curso de automação me ajudou bastante. Que legal! A desenvolver testes, rotas, aquisições de dados, trabalhar com uma grande quantidade de informações. Olá para você que nos assiste, estou de volta aqui no FATEC Talks. Eu sou a Bárbara e falo diretamente do FATEC Tatooine. E hoje eu quero trazer oportunidades para o seu futuro. E nada melhor do que trazer um convidado que é formado em tecnólogo de automação industrial e em gestão de tecnologia da informação. Então, por favor, Diego, se apresenta para a galera. Olá pessoal, me chamo Diego, tenho 38 anos, hoje trabalho na área de TI. É uma alegria muito grande estar nessa carreira. É muito importante, vem se desenvolvendo. Então eu agradeço o convite. Eu tenho muitas curiosidades para tirar hoje aqui com você. E a primeira é o porquê da escolha desses dois cursos, automação industrial e GTI. que foi feito aqui na FATEC, né, de Tatooine? Isso. Os dois cursos eu fiz, automação foi da turma de 2012 a 2015 e a parte de TI foi de 2020 a 22. Tá, então teve esse período de tempo até você começar a fazer GTI. Por que você sentiu essa necessidade de ter essa outra formação? Desde pequeno, eu sempre fui interessado em tecnologia. Para mim, sempre gostava de computadores, tecnologia, aquilo que vinha crescendo. Então, chegou um momento que eu falei, bom, dentro da minha carreira, eu vou mudar. Vou compartilhar para um outro momento. E o TI era uma coisa que já vinha desde, né, já vinha aquele negocinho no ouvido. Vamos fazer TI. E aí você consegue ver algumas coisas do mercado. Falando, né, todo mundo, ah, TI é a carreira do futuro. Então, eu falei, bom, deixa eu virar a página, né, vou dedicar essa carreira. E aí foi a hora que eu comecei. Deixa eu conhecer, né, um pouco desse curso. A gente de automação diz que o profissional de automação anda de mãozinha dada com TI. Porque tudo que a gente tem que fazer, qualquer projeto, a gente precisa de um profissional de TI, né. Não tem jeito, anda muito correlacionado, né, os dois cursos. E eu descobri que você trabalha na Ford, aqui em Tatuí, no setor automobilístico. Você disse que trabalha na parte de TI, mas você já usou os seus conhecimentos do curso de automação na Ford também? Sim, sim. Eu tive, dentro da Ford, né, completo 18 anos, que eu trabalho na montadora, agora em maio. E dentro desse tempo eu trabalhei com testes. E aí dentro dos testes a gente tinha a parte de instrumentação, analógica, digital, a parte de aquisição de dados, tratamento. Então foi uma época bem técnica, onde realmente o curso de automação me ajudou bastante. Que legal. A desenvolver testes, rotas, aquisições de dados, né. Trabalhar com uma grande quantidade de informações. É, o conhecimento daqui ajudou bastante, né. Usou bastante aí no seu trabalho. É interessante a gente saber que o curso de automação industrial, ele não precisa ser voltado apenas pra indústria na parte de máquinas. A gente pode trabalhar também com carros. Que é o caso do Diego. Eu acho que é o sonho de muita gente, né, trabalhar nesse ramo automobilístico. E com os cursos daqui da FATEC, você consegue realizar, né. Tá próximo da nossa realidade, estudar na FATEC e trabalhar numa empresa tão grande, né, nesse nível. Perguntando agora um pouco sobre a parte social, você acha que a FATEC te ajudou? Você era uma pessoa vergonhosa ou não? Então, você aprendeu coisas sobre convívio na FATEC, além, né, da parte toda teórica de conhecimento? É, toda a parte de desenvolvimento realmente contribuiu, né. Porque você tá na frente de um público pra você se expressar, passar conhecimento, né. Você ter aquela segurança, postura. É um desafio. Eu era uma criança tímida, tinha, né, uma dificuldade de manifestar. Então, quando eu comecei a fazer o curso, né, lá de automação, nas apresentações, você ia se desenvolvendo, né. Lógico que você tendo conhecimento do tema, isso facilita bastante pra você ter, né, a confiança de estar em público, né. E aos poucos foi. Foi, falei, não, eu gostei, né, se manifestar, conversar, falar em público. Aí foi se desenvolvendo. Aí, realmente, a cada etapa eu fui me aperfeiçoando. Entendia que, pra você ser um bom profissional e ter um conhecimento técnico, a comunicação e a expressão tem que caminhar junto. Então, eu coloquei isso como meta, falei, então, vamos se desenvolver. Usa muito isso no trabalho mesmo, né. Você tem que expressar o que realmente você quer pra pessoa que tá do outro lado poder te entender, né, que tem tudo bem. É, você trabalha muito, né, a parte da comunicação, quando você tem algum projeto, você tem que defender o seu projeto. Você tem que passar confiabilidade, né, pra pessoa. E você tem que ser detalhista, mostrar o conhecimento que você tem. Então, assim, dentro de uma carreira, você tem que, a comunicação em si, você tem que estar bem praticada, né, junto com o conhecimento pra você se desenvolver. Sim. Você morava aqui em Tatuí, quando você iniciou o curso na FATEC? Sim. Sim? Sim. Sempre foi um desejo, né. Porque eu vinha de um curso técnico, né, na área automotiva, foi onde eu comecei a... Porque desde criança eu sempre fui apaixonado por veículos, por carros. Toda criança. Então, quando eu terminei um curso técnico, que eu fui pro tecnólogo, né, eu achei bom, eu sou de Tatuí, né, sou nascido aqui, já tinha alguns primos, alguns tios que já tinham estudado. Eu falei, bom, eu vou fazer, né, essa faculdade, né, por vários fatores, né, por todos os valores que ela entrega pra região, principalmente pra Tatuí, né, por você poder trabalhar, estudar, né, ensino de qualidade. Então, falei, vou fazer ali. Então, foi daí que foi, assim, o início, né, em 2012. É, eu tive esses mesmos objetivos pra escolher a FATEC Tatuí. Por ser gratuita, ser na cidade onde eu nasci, cresci, vivo até hoje, e por trabalhar aqui na região também. Então, eu acho que isso contribui de uma maneira muito grande. Além de que os cursos têm muita qualidade, né, a FATEC tem um nome nesse ramo, né, da educação, que não tenho o que duvidar. Eu queria que você deixasse um conselho e uma dica, o que você achar melhor pras pessoas que querem entrar nesse ramo automobilístico, ou, que você preferir, que querem fazer o curso aqui na FATEC de tecnologia ou de automação. O que você quer falar pra galera? É, o ramo automobilístico, né, eu vejo ele muito como uma escola também, da vida, assim, porque você, você tá trabalhando, você tá se desenvolvendo como pessoa e como profissional, mas, ao mesmo tempo, ela te traz muitas oportunidades e muito conhecimento. Então, do meu lado, eu trouxe a vontade e aquilo que eu queria, né. Vou trabalhar no mundo automobilístico, né, com tudo que acontece. Então, que nem nesses 18 anos que eu tô nessa carreira, eu já vi muita coisa de tecnologia sendo entregue pros veículos, né. Hoje você fala de eletrificação e tudo mais. Então, primeiro, você tem que se determinar aquilo que você quer, né, aquilo que você quer construir uma carreira, porque isso facilita bastante, né, no desenvolvimento. buscar conhecimento, né, então, a gente já falou, né, de cursos, aperfeiçoamentos. Hoje o mercado exige outras línguas, que é muito importante, né, e eu vi que, né, no curso de gestão, tecnologia da informação, a gente teve, né, teve aulas em inglês. Então, é importante porque hoje o mercado, ele não fica só amarrado ao seu país, né. Ele tá vinculado a outros, outras culturas, então, são pequenos detalhes que vão agregando, né, e vão contribuindo. E a dica é, né, ser perseverante, né, você, às vezes, dá um passo pra trás pra poder seguir. Bons conselhos, bons mentores, né, não só na vida profissional, mas na faculdade também é importante, né. E sempre se expressar aquilo que tá sentindo. Então, isso são alguns valores aí que são chaves, né, pra você começar nessa carreira. E é legal porque os cursos são atuais. Então, você que quer se manter atualizado no mercado de trabalho, né, tá com dificuldade, às vezes, de encontrar um emprego que goste, né, nessa área de tecnologia, eu acho que os cursos ajudam muito, porque são cursos atuais, realmente, que o mercado tá precisando, né. Então, muito obrigada pela sua presença, eu fico muito feliz de você ter vindo e contar toda a sua experiência aqui pra galera. E se você quiser fechar comentando alguma coisa pro pessoal, fique à vontade. É, eu tenho um carinho muito grande, né, por tudo aquilo que foi construído recentemente, né. Uma das coisas que sempre me perguntam é, assim, qual foi um dos fatores que você fez, né, pra você conseguir finalizar um curso, por exemplo. Porque a gente tem muitas dificuldades. Então, eu falo, um bom grupo, uma boa união, um ajuda o outro, né. Eu falo de perto aberto, né, porque do meu primeiro semestre ao sexto em GTI, basicamente, foi o mesmo grupo. Então, foi um grupo sólido, unido, um ajudou o outro. Muitas vezes, um tinha uma dificuldade, o outro ia lá, acompanhava. Então, uma boa convivência, né, ela agrega bastante, né. Então, isso ficou marcado nesse último curso que foi feito, né. Então, quando eu volto pra cá, me dá toda aquela nostalgia, eu falo assim, como é bom estar aqui, né. Como o ambiente acadêmico, ele faz bem. Faz. Em todos os sentidos, né. Então, pra quem tá ingressando, né, aproveita do primeiro ao sexto semestre. Viva o momento. Porque passa rápido, né, as lembranças ficam e a bagagem que você leva, ninguém tira de você. Conhecimento é uma coisa que você vai carregar pro resto da vida. Verdade. Fica pra sempre. Fica pra sempre, né. E a mensagem, né, afinal, né, aproveitem, né, a FATEC é uma instituição que dá cinco oportunidades, são cinco cursos excelentíssimos na cidade de Itatui, em toda a região. Então, né, as inscrições estão abertas, façam o vestibular, se entreguem a isso e pode ter certeza que o sucesso, através desse momento, vai ser conseguido. A longo prazo, mas devagarzinho você vai fazer a sua carreira. É isso aí, aproveitem, inscrevam no vestibular que a FATEC tá de braços abertos pra vocês. Obrigada.